Bruno, estamos aqui na DEAN 2, onde a equipe da doutora Talita prendeu o André Muniz, de 51 anos, que matou a esposa na última segunda-feira com o cinto. Bruno, estamos aqui na QNM21 Conjunto L da Selândia Sul. Por volta das 21h30 desta segunda-feira, o André Muniz, de 44 anos, matou a esposa enforcada com o cinto. Dentro da residência, estava o filho do casal de apenas um mês. O André Muniz pegou o seu filho no colo e entregou nos braços da avó e fugiu. Nesse exato momento, a perícia está aqui no local, colhendo algumas informações deste crime. A investigação deste feminicídio ficará à disposição da 15ª DP daqui de Selândia. Só que não foi com o cinto, foi com o varal, né, doutora Talita? Foi com o fio, né, o fio do varal. Na verdade, o André hoje, ele se apresenta para ser ouvido, só que ele não sabia que tinha uma dada de prisão em aberto, né? Com isso, ele é preso. Primeiramente, ele fala que preferiria utilizar o direito constitucional silêncio. E, no decorrer da conversa, né, que ele acaba contando aos poucos, ele fala que usou um fio do varal, né? Porque, segundo a versão dele, a Miriam, no caso a vítima, ela quis sacudir, ela quis agredir a criancinha que tem 26 dias. E aí, com isso, ele foi em legítima defesa, né, da criança, utilizando o varal. Doutora, o André matou a esposa enforcada na frente do filho, né? Isso, na frente dessa criança, que não tem nenhum mês de idade. E já tem várias ocorrências registradas no nome dele, né? A vítima registrou, né? É, em relação aos dois, ele tem um registro de ocorrência de novembro, né, que ela veio registrar uma ocorrência em relação a... Ela alegou que o André teria estuprado, ameaçado e lesionado, cortando seus cabelos, né, contra a vontade. Agora, o André Muniz vai ficar preso, né, à disposição da justiça, né, doutora? Com certeza, com certeza. Com certeza, com certeza.